Fala gente, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho mais da atualização do Google, que vai dar destaque para notícias e reportagens originais. É isso aí, vamos conferir. Então vamos lá, acho que é para a gente entender um pouco mais do que está acontecendo, a gente tem que ter um pouco de base do histórico também, né? Qual que é o histórico aí? Tem vários jornais grandes que eles reclamam muito com o Google, porque eles perdem muita receita, né? Eles vão lá, criam um conteúdo original, pegam uma reportagem, às vezes uma reportagem até mais aprofundada, e o que ocorre é que vários outros sites, inclusive blogs, às vezes, acabam copiando esse conteúdo, agregando um pouco de valor e eles aparecem antes do que esse jornal importante. E durante anos isso daí foi uma batalha entre os jornais e o Google, principalmente, né, questão de receita, né? Mas o que tem acontecido é que o Google tem ouvido mais essas fontes, e não só ouvido, é uma coisa que faz sentido, né? Um jornal ali que investe dinheiro, que vai atrás, consegue encontrar um furo de notícia, investe para fazer uma reportagem aprofundada, faz todo sentido que esse conteúdo original e rico seja promovido também para o usuário, né? O que ocorreu foi que no último dia 12 de setembro, né, o Google acabou anunciando essa atualização aí do algoritmo, mas alguma coisa muito interessante de validar é que essa atualização já foi feita, na verdade, né? Então o Google falou que ele vem ajustando o algoritmo durante vários meses, melhorando ele, e agora ele está feliz para aplicar 100% esse algoritmo, né? Ou seja, ele já tem aí dado um pouco mais de destaque a essas notícias originais, então talvez aí quem seja do segmento jornalístico ou que tenha blog em notícias já deve ter percebido aí uma mudança, né, nos últimos meses, mas agora ele efetivamente vai aplicar isso com mais força, tá? E a gente tem que lembrar que isso tem ocorrido somente na pesquisa do Google, né? Mas vai começar a ocorrer também no Google Notícias e também no Google Discover. Se você não sabe, o Discover é aquele feed de notícias que fica no celular, né? Ou seja, as notícias que ele vai recomendando para você, ele vai começar a recomendar essas notícias aí, essas reportagens que são originais e também um pouco mais profundas. E aí talvez você tenha aí um site noticioso e você queira falar, mas o que eu vou fazer agora, né? E a gente vai discutir isso um pouquinho. O mais importante aí para lembrar é o que o Google considera bom para esse novo conteúdo original e rico, né? Então, lógico, sem dúvida nenhuma a gente tem que lembrar que ele, inclusive, cita que esse conteúdo original é um conteúdo que a pessoa não conseguiria achar esse conteúdo em nenhum outro lugar, a não ser aquela fonte, ou seja, a fonte primária, né? Então, com certeza aí os furos de reportagens vão ficar mais importantes. Segundo ponto é que o Google também cita, né? Que reportagens que são mais aprofundadas, elas têm um trabalho investigativo aí maior e principalmente exigem muita habilidade, tempo e esforço para serem produzidas, elas também vão ser prestigiadas, né? Então isso é muito importante. E o terceiro ponto é que ele também vai verificar a reputação do site que está publicando esses conteúdos. Então se o site tem prêmios, é um site reconhecido, ele vai ter uma vantagem competitiva na CERP, ok? Em outras palavras, o que significa isso? Significa que organizações que têm mais recursos, que possam investir aí mais em reportagens originais, em furos de notícias, em jornalistas que tenham mais conhecimento e que tenham mais tempo, inclusive, para poder escrever reportagens aprofundadas, eles vão ganhar destaque. Mais importante é que vai ganhar destaque também esse conteúdo original, porque muitas vezes o conteúdo original é produzido e depois várias matérias consecutivas daquelas são criadas, né? Porque a partir daquela notícia principal, sempre você tem uma série de notícias sequenciais sobre o assunto. Mas ele vai manter essa notícia original por mais tempo em destaque. E isso é muito importante. E de uma maneira geral, acho que a conclusão que a gente chega aqui, qual que é? É que o Google vai dar muito mais prioridade para conteúdos que são produzidos aí por, primeiro, meios ou organizações sérias, né? De prestígio e que investem tempo e dinheiro fazendo essas reportagens. Seja porque elas são furos, né? De notícia ou efetivamente porque eles têm uma reportagem e se aprofundaram muito bem nessa reportagem. E o que você pode fazer por isso, né? Então, dependendo do seu tamanho, você vai ou tentar conseguir encontrar os conteúdos originais, né? Essas notícias, esses furos noticiosos aí que todo mundo busca, né? Ou efetivamente vai pegar e conseguir fazer com que uma reportagem seja muito bem explicada, tenha uma grande quantidade de conteúdo. E em outras palavras, isso significa investir também em treinamento e em pessoal qualificado. Recursos humanos, né? Porque quanto melhor a pessoa que escreve, quanto mais ela entende do assunto, melhor ela vai escrever sobre esse assunto. É isso aí, gente. Espero ter ajudado. Se você gostou, clique no joinha. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. E até a próxima.